Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Pro vai contar uma história para que vocês durmam bem gostoso. Uma historinha para vocês dormirem. Que legal! Hoje a história é Pedro vira porco espinho. Vamos lá? Pedro é um menino assim. Gosta de dinossauros, de brincar com os amigos, desenhar e ganhar carrinho. Mas às vezes, de repente, sem aviso de mansinho, Pedro vira porco espinho. Se a irmã pequena berra, o cachorro late, rosna e ele perde o seu carrinho. Se a mamãe chega atrasada na saída da escola só porque errou o caminho, Pedro vira porco espinho. O Pedro vira porco espinho. Se tem festa da prima, casamento da titia e ele quer ficar sozinho. Pedro vira porco espinho. Pedro vira porco espinho. Ai, 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 ai porco-espinho. Mas, se abre o sol de repente, ganha bolo de chocolate, abraço apertado de vó ou joga bola com o vizinho, Pedro desvira porco-espinho. Rapidinho, rapidinho. Espero que vocês tenham gostado da história. Boa noite. Um beijinho.